Antes da gente começar, vou fazer uma oração aqui curta pra gente iniciar o estudo, tá bom? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado pela respiração, Senhor, pelos alimentos. Só de respirar, isso é bênção do Senhor. Os alimentos que comemos, as vestes, as roupas que vestimos, Senhor. Todos os livramentos que o Senhor nos deu, até aqueles que nós não sabemos, mas o Senhor tem nos livrado. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela salvação, por ter nos revelado o Teu reino, ter nos chamado pra vida eterna, pra ser participantes do Teu reino. Nós temos muitas coisas pra agradecer ao Senhor. Obrigado por nos estar ensinando a Tua palavra através do Teu Santo Espírito. Senhor, nos ajuda a ser grato em todo o tempo. Perdoa as vezes que nós murmuramos, perdoa as nossas falhas, Senhor, nessa semana, no dia de hoje. Nos ajuda, Senhor, a estar mais perto do Senhor, a ter a mente renovada pela Tua palavra, a não nos conformar com este mundo, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável na Tua presença. A lutar pra que a gente preserve o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis pra Tua vinda. É o Senhor que faz todas as coisas, mas o Senhor trabalha com a Tua igreja. E nós temos poder de escolha, e nós temos que escolher lutar contra a carne. Nós temos que escolher o Senhor. Senhor, não é fácil pra entrar no Teu reino, não é fácil pra entrar na vida eterna, é com dificuldade que o justo se salva. É o Senhor que fez o que ninguém poderia fazer por nós, enviou o Teu Filho pra fazer um sacrifício perfeito. Ninguém poderia fazer isso. Mas uma vez que Ele fez, nós precisamos agora ter as nossas vidas como primícias pro Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser participante da plenitude do Teu Santo Espírito. Nos ajuda a tocar trombeta, como deve ser tocada. Nos preparar pro dia da expiação e pra entrar nos tabernáculos do Senhor. Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Nos capacita, me ajuda a transmitir pros irmãos aquilo que o Senhor tem me mostrado. E usa os irmãos que querem também ensinar, capacita eles pra eles ensinarem os irmãos, os outros irmãos. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estudo de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre as duas principais divisões do livro do Apocalipse. Aí, nessa parte que eu tô mostrando pra vocês, as duas principais divisões do livro, aí eu vou aproveitar pra mostrar algumas coisas importantes. Coisas que até os irmãos já viram nos estudos. Mas aqui, como vai ter slide, sabe, vai dar pra acrescentar uma coisinha ou outra. Então, aí é importante, principalmente porque nós estamos falando do livro do Apocalipse. Não vai dar pra falar hoje sobre as duas testemunhas, sobre a besta do Apocalipse 13. Só, assim, mostrar algumas imagens, falar algumas coisas, mas não vai dar pra entrar em detalhes sobre isso. É só a gente estudar mesmo as duas principais divisões do livro pra gente aprender a memorizar o livro e pra visualizar ele de maneira mais fácil. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela de estudo. Aqui, as duas principais divisões do livro do Apocalipse. Queria que os irmãos prestassem atenção aí. Eu vou abordando pros irmãos as coisas. Em Apocalipse 1, verso 11, tá escrito assim. O que vês escreve em livro e manda sete igrejas. Aí, quando chega no verso 19, nós vamos ter a primeira repartição do livro. Que diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Só aqui, irmãos, se vocês prestarem atenção, aqui já tem a primeira divisão do livro. Ó, escreve, pois, as coisas que viste. É o que o João viu do verso 11 até o 19. Ele viu coisas que Jesus frisou pra ele escrever. As coisas que são, é o que ele iria ver no Apocalipse 2 e 3. O mistério das sete igrejas. E as que hão de acontecer depois dessas. Ou seja, nós temos que fazer um cálculo aqui, né? Verificar o que aconteceu do verso 11 ao 19. Então, no Apocalipse 1, nós temos voz de trombeta, Jesus ascendendo a menorá e o dia da expiação. Essa parte é importante. Voz de trombeta. A primeira coisa que o Senhor quis que João ouvisse foi a voz de trombeta. Pra depois ele se apresentar como ascendendo a menorá e com aquela veste de sumo sacerdote. E aí nós vemos que Jesus estava falando do dia da expiação. Isso foi as coisas que João viu. Como vocês estão vendo aqui em cima. Escreve, pois, as coisas que viste. João viu isso. Ele viu Jesus com voz de trombeta. Ele ouviu, né? Ele viu Jesus ascendendo a menorá e o dia da expiação. Aí, as coisas que hão de acontecer depois dessas, como vocês estão vendo aqui de azul, é justamente o que vai aparecer em Apocalipse 2 e 3. Que é o sumo sacerdote trabalhando nas sete igrejas. Ascendendo a menorá. Certo? Essas são as coisas que iriam acontecer. As coisas que são, né? Que tá aqui de vermelho. E as que hão de acontecer depois dessas. Essa parte de azul, como vocês estão vendo aqui no gráfico de azul, é justamente o que tá em Apocalipse, do capítulo 6 até o 22. Que é o livro selado de sete selos, as sete trombetas e as sete taças da ira de Deus. Pode ver que tá separado por cores, né? Amarelo aqui. São as coisas que viste. A linha de vermelho, as que são, que é referente às sete igrejas. E o de azul, as que hão de acontecer depois dessas. Aqui o Senhor já dividiu o livro. Aí o pano de fundo do Apocalipse, como eu já mostrei pra vocês. Não sei se vocês lembram, mas eu vou recapitular aqui. Apocalipse 1, nós temos... O mistério das sete igrejas. Lembra? Apocalipse 8, nós temos o altar de ouro. E Apocalipse 11, nós temos a arca da aliança. Essa linha que vocês estão vendo aqui, esses três pontos, ele forma o pano de fundo do Apocalipse. E tem a ver com sacrifícios da tarde e da manhã. Vou acrescentar aqui uma coisinha. Apocalipse 1 é o mistério das sete igrejas. Eu já fiz a soma com Apocalipse 11. Eu vou mostrar isso pra vocês. Apocalipse 8 vai ter sacrifício tardes e manhãs. Por isso que vai aparecer o altar de ouro. Em Apocalipse capítulo 8. E quando toca a última trombeta, que se completa as setenta semanas, que se completa o mistério de Deus, aí nós temos o dia da expiação. Por isso que é importante entender o Apocalipse dentro do seu próprio pano de fundo, que é o livro da lei. Aí tem o mistério da tardes e manhãs, como vocês estão vendo ali embaixo. Aquela coisinha ali está atrapalhando, né? O mistério de tardes e manhãs. Aqui. Tem a ver com o altar de ouro. Ok. Apocalipse 1, no mistério das sete igrejas, vocês vão ver que eu coloquei o desenho ali das duas testemunhas. Vocês estão vendo aqui em cima, né? Mas eu já fiz a soma com Apocalipse 11. Porque se você olhar para o Apocalipse 1, o mistério das sete igrejas, e não entender o porquê que tem dois candeeiros lá em Apocalipse 11, chamado de duas testemunhas, aí você não entende qual é o mistério do capítulo 1. Então, por isso que eu coloquei esse desenho aqui que vocês estão vendo. E também, eles são referentes às duas testemunhas. Então, nós aprendemos que, quando você soma uma coisa com a outra, né? Passa pelo livro selado dos sete selos, o qual tem as sete trombetas. Então, você vê que é o ministério de toque de trombetas. Não é à toa que em Apocalipse 11 tem sete trombetas. Então, está relacionado. Quando você... O Espírito Santo queria que, quando você chegasse no Apocalipse 11, e visse ali dois personagens, nos lembrando, principalmente Moisés e Elias, e também ali aqueles números de edificação da casa de Deus, toda aquela coisa, ele queria que a gente se lembrasse do capítulo 1, para a gente entender o mistério das sete igrejas. Por isso, está esse gráfico aqui relacionado, que é a festa das trombetas. Quando se inicia a última semana, se inicia a festa das trombetas, ok? Aí, aqui, como nós falamos de tardes e manhãs, eu acrescentei aqui alguns detalhes. A primeira vez que as Escrituras falam de tardes e manhãs, aí tem um gráfico aqui. Dia 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os seis dias da criação. Nesses seis dias, vai ter tardes e manhãs escrito. Houve tarde e manhã, e foi o primeiro dia. Houve tarde e manhã, foi o segundo. Houve tarde e manhã, foi o terceiro. Houve tarde e manhã, foi o quarto, que é, se contando por milênios, Jesus vem nesse tempo. Aí vem o quinto, o sexto milênio. E quando chega no sétimo dia, as Escrituras não dizem que houve tarde e manhã. O Espírito Santo não esqueceu de falar que houve tarde e manhã, e foi o sétimo dia. Porque o sétimo dia, irmãos, para os santos, não há tardes e manhãs. Ou seja, não há mais sacrifício para a gente se fazer, como aqui, debaixo dessa terra, debaixo do sol, debaixo da lua, debaixo desses rudimentos. Eu vou explicar isso para vocês do Recuer do Estudo. O sétimo milênio, durante esses seis mil anos aqui, durante esses seis dias da criação, nós temos os seis mil anos. E no sétimo milênio, nós temos o milênio de Cristo, no sétimo dia, né? Onde Deus descansa. Presta atenção aqui nesse gráfico. Durante esses seis milênios, aqui, Satanás, ele vai estar solto. Essa aqui é a figura do anticristo, sim. Mas o espírito do anticristo, ele já atuava lá no Éden. O espírito do anticristo atua nesses seis milênios. E quando chegar no sexto milênio, que é o que vocês estão vendo aqui, é o tempo final dele agir. No sétimo milênio, o espírito do anticristo já não vai estar mais atuando. Então, Satanás estará solto durante esses seis mil anos. Quando chegar no milênio, Satanás estará preso. Aqui, eu destaquei uma pergunta. O que a Bíblia diz que acontece quando Satanás estiver preso? Ok? Vamos ver. Um, Deus descansará. O descanso que estava predito lá em Gênesis era uma figura. Dois, nós teremos descanso com Deus, baseado no que está escrito no Salmo 95. No Salmo 95, o Senhor, ele nos chama para entrar no descanso dele. E isso aparece em Hebreus 4, falando a respeito do sétimo dia. Três, será o único dia santo. Pode ver que de todos os seis, de todos os sete dias, o único que Deus separou e santificou foi o sétimo, porque é só no sétimo dia que todos nós estaremos, de fato, glorificados, santos, sem pecados para ser removido. E é um dia que o Senhor se alegra, né? É um dia especial para o Senhor. E o ponto 4, se cumprirá o sinal entre Deus e o seu povo. Pode ver que depois que Deus criou o sétimo dia da criação, no qual ele disse que separou, santificou e nele descansou, Deus, depois, futuramente, através das Escrituras, ele fala que isso é um sinal entre Deus e o seu povo. Esse sinal é importante entender, né? Que sinal é esse? Um sinal ele sinaliza. Aí, aqui em Êxodo 31, verso 12 e 13, diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés, Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá, Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu, o Senhor, que sou eu, o Senhor, que vos santifica. E isso aparece também lá em Ezequiel, capítulo 20, versos 12 e 13. É importante a gente entender isso daqui, irmãos, porque justamente em Ezequiel, lá do capítulo 40 a 48, que nós vamos ter o milênio de Cristo. E ali vai se cumprir num sábado. Aquele templo, aquelas ordens, aquelas medidas daquele templo literal e o próprio santuário de Deus, que somos nós, que estaremos aqui na terra, governando através de Jerusalém, tudo aquilo será no sétimo dia. Então, quando Deus fala de um sábado, que é um sinal, ele está falando que sinaliza algo para o futuro. Como vocês viram lá no gráfico que eu mostrei para vocês. Deixa eu sair aqui da tela para mostrar para vocês. Lembra desse gráfico aqui que eu sinalizei? Aqui, ó. Dia 1, tardes e manhãs. 2, tardes e manhãs. 3, tardes e manhãs. Isso daqui é um sinal. O sétimo dia, ele está aqui, ó. Está vendo? O sétimo dia está aqui. Então, esses seis dias estão sinalizando para o sete. Ou seja, tardes e manhãs, está sinalizando para o sétimo. É um sinal de que Deus fará uma obra completa no seu povo. Ok? Agora vamos continuar do gráfico que eu parei. Esse daqui, né? Ok. Aqui é a segunda vez que a escritura que as escrituras falam de tardes e manhãs. Eu vou dar uma pausa aqui, irmãos. Bem curta. Voltar para a tela. Queria fazer uma pergunta para os irmãos. Tudo isso que eu mostrei apareceu na tela? Está certinho? Se não, é que eu não tenho aqui como monitorar, irmãos. Se eu tivesse um monitor aqui, eu estaria vendo o que eu estou fazendo, mas ainda não tem esse monitor. Então, eu queria saber se tudo que eu mostrei apareceu. Sim. Tudo que eu mostrei apareceu, né? Beleza. Então, nós vamos continuar o estudo. Vocês entenderam o que eu mostrei aqui até agora? Deu para entender? Ok. Então, vamos continuar. ok, vamos continuar daqui. Eu li esse texto, né? Eu já expliquei. Aqui é a segunda vez que as escrituras falam de tardes e manhãs. Aí, aqui do lado esquerdo da tela, tem um altar de bronze. Está vendo? E tem um texto aqui que a gente precisa ler. Êxodo 29, do 38 e 39, verso 41 e 42. Aqui é o altar de bronze, irmãos. É nele que se fazia os sacrifícios tardes e manhãs. Opa, vou voltar. Então, nesses textos aqui, nós vamos ver que Deus pedia dois cordeiros. Um para tardes e outro para manhã. Isso é importante. Quando você tem isso na mente, as coisas vão ficando mais claro. Um cordeiro para tarde e outro para manhã. E eles tinham que ser, esses cordeiros tinham que ser oferecidos no altar de bronze. Aqui. Tardes e manhãs. É bom que a gente, é bom a gente ler esse texto aqui já. É Êxodo 29, do 38 ao 39, né? Do 41 ao 42. Então, vamos lá. Pode ver aqui, tá escrito ofertas contínuas. No verso 38, diz assim. Isto é o que oferecerás sobre o altar. Dois cordeiros de um ano, cada dia continuamente. Aqui é sacrifício contínuo. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Aqui nós temos sacrifícios da tarde e da manhã. Aí no verso 41, diz assim. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares e alibação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Esse aroma agradável é porque falava de Jesus, do sacrifício dele. Ok? Aí o outro texto se encontra aqui, na continuação mesmo, né? O altar do incenso. Êxodo 30, verso 1, diz assim. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acássia o farás. Terás um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado e dois de altura. Os chifres formaram uma só peça com ele. agora no verso 6. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório. Isso aqui está em Apocalipse, né? Lembra? O altar de ouro que se encontra diante do trono de Deus. Era uma réplica. Lá em Apocalipse, Deus está mostrando a realidade. Então diz, porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Olha que importante isso daqui. Quando preparar as lâmpadas. Então, acender as sete lâmpadas faz parte de sacrifícios de tarde e manhã. Verso 8. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Verso 9 e 10. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Olha o ponto importante aqui. Uma vez ao ano, Arão fará a expiação sobre os chifres do altar. Aqui, o altar também fazia parte do dia da expiação. Arão fará as expiações sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Esse daqui é aquele sangue do bode, do dia da expiação. Uma vez no ano, fará as expiações sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Ok. nós lemos aqui esse texto para mostrar para vocês, né? Aí, vamos continuar por aqui. Aqui eu peguei um desenho para mostrar como era feito, né? Aqui vocês estão vendo o cordeiro e o sumo sacerdote já preparando o cordeiro para oferecer sobre o altar de bronze, né? Depois que ele imolasse o cordeiro, ele tinha que fazer todo aquele ritual, que está escrito no livro da lei, certinho, para depois acender as lâmpadas e queimar incenso no altar de ouro. Aqui, o altar de ouro, está vendo? Aqui era oferecido o cordeiro e depois eles tinham que entrar ali dentro para fazer o resto do sacrifício contínuo, aqui é interessante, eu coloquei esse desenho aqui para mostrar para vocês o que Deus falava no livro da lei, realmente tinha que ter toque de trombeta em todos os sacrifícios, isso está em números 10. Pode ver que está todo mundo aqui trabalhando, tudo que vocês estão vendo aqui através de figura, nós estamos fazendo na realidade, a igreja deve fazer isso daqui em sua realidade, está certo, irmãos? aqui nós vamos ter a terceira vez que as escrituras falam de tardes e manhãs, aqui é mais complicado, porque a terceira vez que o Senhor fala de sacrifício de tardes e manhãs, está em Daniel 8, do 8 ao 14 e do 26 ao 27, talvez nós teríamos que ler esse texto aqui também, aí em Daniel 8 nós vamos ter essas expressões, tardes e manhãs, dias muito distantes e a preparação do entendimento junto com o capítulo 7 para que nós entendêssemos esses números aqui que está em Daniel 12, 1260, 1290 e 1335 e aqui, irmãos, é a terceira vez que o Senhor fala disso, por que é importante entender isso? Lembra, a primeira vez que as escrituras falam de tardes e manhãs, olha só, pensa bem, o Espírito Santo sabia que nós iríamos ler Daniel e nós iríamos se encontrar com o mistério das 2300 tardes e manhãs, é difícil de compreender, mas qual é a primeira vez que o Senhor usa a expressão tardes e manhãs? A primeira vez, não está em Gênesis? Está em Gênesis, né? Tardes e manhãs, tardes e manhãs, tardes e manhãs, te sinalizando para o sétimo dia, por isso que Deus fala que o sábado é um sinal entre Deus e o povo. Então, claro, Deus estava, através da profecia de Daniel 8, ele estava querendo que nós nos lembrássemos de Gênesis, para lembrar dos dias da criação. Durante seis mil anos, a igreja faria esse sacrifício, tardes e manhãs, tardes e manhãs. No sétimo dia, isso cessaria, nós entraríamos em uma outra dispensação, é claro que vai ter sacrifícios no milênio, a igreja ainda vai fazer as realidades das coisas, mas o que o senhor está apontando aqui é a primeira vez em Gênesis, contando os milênios. Tardes e manhãs na antiga aliança, a lei em forma de sombra, e tardes e manhãs agora, na nova aliança, quando nós fazemos a realidade. A segunda vez que as escrituras falam de tardes e manhãs, está justamente em Êxodo, onde tem, primeiro, no primeiro passo, pega um cordeiro, aí o sumo sacerdote iria imolar o cordeiro, o sangue iria ser derramado no altar de ouro, no altar de bronze, a gordura ia ser queimada, a pele do animal ia servir de sacrifício para eles comerem, eles poderiam comer a carne dos animais. É coisa santa e recompensa para os filhos de Arão. Aí depois, eles iriam para dentro do véu, do primeiro, do segundo tabernáculo, iriam acender as sete lâmpadas, e depois que acender as sete lâmpadas iria queimar um incenso puro no altar de ouro. Isso é sacrifício contínuo, continuamente. Quando chegasse no dia da expiação, esse mesmo processo ia ser feito, só que aí o senhor ia pedir que fizesse expiação pelas quatro pontas do altar, tinha que ser derramado sangue ali nas quatro pontas do altar de ouro e aí sim, esse sangue iria passar para dentro do véu, junto com o incensário, para começar ali o dia da expiação. Entendeu? Os três pontos onde o senhor fala de tardes e manhãs, aí a profecia de Daniel 8, ela vai ficando um pouquinho mais clara. Diz assim, o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Esse grande chifre aqui na história a gente já sabe quem que é, né? Era Alexandre o Grande. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Nós já sabemos o que são os quatro ventos do céu, né? São os quatro cavaleiros de Apocalipse. Nós entendemos isso daqui bem claramente quando nós lemos Zacarias. De um dos chifres, olha só, de um dos quatro chifres, que seria a repartição do Império Grego, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o ocidente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra. e as pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Presta atenção nessa parte aqui. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Isso daqui, irmãos, aconteceu de maneira figurada lá no tempo de Antioquia Epífanes. Os irmãos já sabem. Só que quando vocês continuam a ler vocês vão ver que o desfechamento dessa profecia a conclusão dela vai dar no tempo do fim aonde tudo isso daqui todas essas peças aqui vão ser convertidas em realidades para a gente. Eu vou explicar isso um pouquinho com mais detalhe daqui a pouco. Verso 12 O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Depois houve um santo que falava e disse a outro santo aquele que falava até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ok. Agora os versos 26 e 27 A visão da tarde da manhã que foi dita é verdadeira. Tu porém preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes. Olha aqui dias ainda muito distantes. As pessoas podem pensar que aqui era o tempo da Babilônia e esse dia muito distante estava se referindo ao tempo do Império Grêmio. Não era isso que a profecia estava falando. A gente vê isso claramente quando vai ler Daniel capítulo 12 verso 27 diz assim Daniel 8 verso 27 diz assim Eu Daniel enfraqueci e estive enfermo alguns dias então me levantei e tratei dos negócios do rei espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Então irmãos a profecia de Daniel 8 ela é um pouco complexa. Todas essas peças que Deus está usando que o Espírito Santo está usando em Daniel 8 elas fazem uma alusão antes da criação essa questão de um chifre pequeno se engrandecer até as estrelas do céu e pegar elas e deitar por terra e pisar nelas e profanar o santuário de Deus e depois de certo tempo o santuário seria purificado isso irmãos não está falando só do tempo de Antioquia Epífanes não está falando só do nosso tempo no qual vai acontecer a realidade de todas essas coisas porque Daniel 8 não se cumpriu no tempo da Grécia Deus aproveitou aquela oportunidade para deixar uma foto uma figura para o futuro quando a gente vai ler Daniel 12 nós vemos que o Senhor está explicando as duas mil trezentas tardes e manhãs junto com as setenta semanas e ali é para o tempo do fim aí todas as coisas de Daniel 7 Daniel 8 Daniel 9 Daniel 10 vão ser explicadas em Daniel 10 11 e 12 as pessoas não compreendem isso por isso que o Senhor Jesus em Mateus 24 fala do abominável da desolação que começa no capítulo 8 e aí Jesus fala quem lê entenda e o Senhor Jesus apontou isso para o futuro em 2ª textual de 100 capítulo 2 o apóstolo Paulo também ao falar do anticristo ele não usa o anticristo de o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 ele usa o do capítulo 8 por que que ele não usou do capítulo 7 existem motivos para isso entendeu até aqui a explicação então Daniel 8 na verdade Deus está mostrando o que aconteceu antes da fundação do mundo esse chifre pequeno ele está que vai fazer isso com o santuário de Deus ele estava sendo guiado pelo espírito do anticristo o espírito do anti-messias o espírito do anti-messias se originou no céu quando ele enganou os anjos de Deus ele introduziu a mentira lá no templo do Senhor e aí foi profanado o santuário de Deus haverá um tempo no qual toda aquela sujeira que o diabo introduziu no céu vai ser limpa na verdade quando o Senhor Jesus veio ele já começou a limpar tudo isso porque ele veio morreu foi o cordeiro da tarde e manhã fez o sacrifício perfeito morreu o pai ressuscitou ele dentre os mortos e acendeu ele até os céus e quando ele acendeu até os céus irmãos o diabo ali ele já foi condenado ainda tinha trabalhos para o Senhor fazer tinha muita coisa para acontecer mas do ponto de vista do Senhor era só dois dias para frente vocês conseguem compreender o que eu estou falando o diabo ele profanou o céu com a mentira ele sujou o santuário de Deus e ainda Satanás e os seus anjos eles têm acesso ao céu eles ainda vão lá acusar o Senhor acusar o Senhor não acusar os santos do Senhor pode ver que Jó presencia isso Jó escreve isso o diabo ia lá acusar as pessoas no céu isso está no livro de Jó em Apocalipse 12 quando o diabo é precipitado para a terra e ele fica muito irado porque ele vê que pouco tempo resta diz lá a profecia que ele estava com grande ira porque ele viu que o seu tempo estava acabando e aí lá diz foi precipitado o acusador dos nossos irmãos que acusa de dia e de noite eles está vendo ele é acusador dos irmãos ele vai lá ainda acusar os santos do Altíssimo por isso que quando se completar setenta semanas o santo dos santos é ungido e aí o templo de Deus é completamente limpo entendeu e o templo de Deus que está lá no céu também faz uma ligação com o nosso corpo entendeu são múltiplas revelações nós não somos o santuário de Deus somos o Espírito Santo não habita em nós habita mas o Apocalipse mostra que o Senhor tem um santuário no céu Apocalipse 15 diz que abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho o Senhor tem um santuário no céu tem um trono no céu ele habita como ele diz o profeta Isaías eu habito no mais sublime céu mas também habito com o contrito entendeu é como se nós fôssemos um pedaço do céu entendeu essa profecia de Daniel 8 ela está ficando cada vez mais clara né então vamos continuar vou pôr aqui os slides para os irmãos ok nós paramos nesse né mostrei aqui para os irmãos essas expressões e aqui tem Daniel 8 poxa estava com o texto aqui irmãos eu tinha esquecido o texto estava na tela eu fui lá na Bíblia ok vamos avançar então estava tudo aqui na tela né aqui irmãos eu coloquei o dia da expiação está vendo essa figura aqui aqui vocês estão vendo dois bodes certo era o que o senhor falava tinha que pôr dois bodes ali na presença do senhor e um ia ser o bode para o senhor e o outro para Azazel é assim que o senhor falava é um bode peludo aí sim um bode era para o senhor e o outro não era para o senhor o outro era para Azazel um bode representava Cristo o outro não representava Cristo o outro representava o diabo por isso que o único animal o qual não tinha derramamento de sangue o qual morria solitário no deserto é o bode no qual era para Azazel e esse Azazel aqui que vocês estão vendo de verde está lá no livro de Enoque ok o bode que era para o senhor estava aqui preparado ele iria ser usado para se iniciar o dia da expiação aqui vocês estão vendo o sumo sacerdote ele está fazendo expiação pelo altar de ouro uma vez no ano deveria se fazer está vendo chifres com sangue ele tinha que fazer isso e aqui vocês estão vendo um bode e um carneiro na verdade teria que ser dois dois carneiros e o bode que era para Azazel ele não tinha sangue derramado é o único animal que não tem sangue derramado ele levava a culpa de todos assim como o diabo levará a culpa de todos e morre solitário no deserto então aqui é o tempo do fim aqui está as profecias de Daniel do capítulo 8 aí em Daniel capítulo 8 vocês vão ver um carneiro e um bode brigando o senhor quer nos revelar o futuro mas ao mesmo tempo ele quer fazer múltiplas revelações Daniel ele contempla um carneiro e um bode em briga irmãos pode ver é um bode peludo aqui a palavra nos faz lembrar de Edom e aqui ele tem um chifre grande e aqui é o carneiro esse bode ele vai ser chamado de rei da Grécia e esse rei da Pérsia aí um dos seus chifres ele é quebrado e nasce quatro no lugar está vendo esses quatro esses quatro aqui são os quatro generais de Alexandre o Grande é a repartição do império grego aqui o bode com quatro chifres parece que não mas nós estamos olhando aqui para o leopardo de quatro cabeças o leopardo de quatro cabeças que estava em Daniel 7 era um mistério em Daniel 8 o senhor revela o que que seriam as quatro cabeças do leopardo seria o império grego subdividido aí eu separei esse desenho aqui que eu encontrei no Google pode ver aqui nós temos o bode peludo os quatro chifres e diz a profecia que de um dos quatro chifres se levanta o chifre pequeno e aqui é para o tempo do fim entendeu e ele se levanta irmãos no reino dos selêucidas tá vendo aqui tem Cassandro Lissímaco 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 Pitolomeu que ficou com o Egito e Seleu os Seleucus Antioquia Epifanes se levantou da linhagem dos selêucidas que dominou o antigo império assírio o senhor tá mostrando em Daniel 8 a região em que o anticristo se levanta é de uma de um desses quatro ventos agora nessa imagem aqui nós temos o oitavo rei que reina por três anos e meio isso tá em Daniel 7 aqui nós estamos vendo um chifre pequeno que se torna grande mas ele se levantou no meio de dez em Daniel 8 nós temos um chifre pequeno que também que se engrandece e ele se levantou no meio de quatro entendeu parece que são profecias aleatórias mas não são aqui Daniel 7 e Daniel 8 tá falando do mesmo tempo só que a gente se confunde porque em Daniel 7 Daniel 7 a gente vê claramente que faz referência com a besta de Apocalipse capítulo 13 capítulo 13 né e aí Daniel 8 parece que se cumpriu lá no tempo da Grécia né ainda mais que a gente sabe que Daniel capítulo 7 aqui a gente tá olhando pro quarto animal não é é no quarto animal que tem dez chifres e que se levanta o chifre pequeno já em Daniel capítulo 8 é a Grécia e aí pela contagem dos reinos a gente vê que vem Grécia e depois vem o Império Romano por isso que a gente se confunde mas na verdade esses dois chifres apontam pro mesmo contexto em Mateus 24 em 2ª textual de Censis capítulo 2 aqui em Mateus 24 em 2ª textual de Censis capítulo 2 em ambos os textos eles apontam pra esse chifre pequeno que vocês estão vendo aqui não pro capítulo 7 mas pro 8 aqui a segunda a segunda divisão do livro nós vamos falar um pouquinho agora sobre a segunda divisão se eu esqueci de falar alguma coisa ali em Daniel 7 em Daniel 8 ou se os irmãos não entenderam a gente fala depois volta a falar depois em Apocalipse 1 nós temos o seguinte as sete igrejas o livro selado de sete selos e as sete trombetas isso irmãos é do Apocalipse 1 até o Apocalipse 10 tem que prestar atenção nisso daqui do Apocalipse 1 até o 10 nós temos esses 3 pontos aqui as sete igrejas o livro selado de sete selos e as sete trombetas e justamente aqui no capítulo 10 nós vamos ter a segunda divisão do livro que o Senhor mesmo mostrou aí do capítulo 10 em diante nós temos o toque da sétima trombeta na verdade as sete trombetas começam a tocar antes mas é só depois do capítulo 10 que se toca a sétima trombeta nós temos as sete taças da ira de Deus e o milênio e a eternidade então do Apocalipse do capítulo 1 até o 10 nós temos uma como é que se fala nós temos um capítulo da profecia e do capítulo 10 pra frente nós teríamos um outro capítulo da profecia e é só ler o capítulo 10 com atenção que a gente consegue entender isso já já a gente passa lá e lê aqui está o livro selado de sete selos esse livro selado de sete selos contém toda a revelação do livro do Apocalipse e na verdade ele contém toda a revelação das coisas que acontecem debaixo do céu se você está vendo sete selos pode ter certeza que isso daqui está falando dos sete dias da criação está apontando para tudo isso e não só para a última semana ou para algum contexto histórico os quatro primeiros selos a gente já vai ver uma referência muito forte para o profeta Zacarias porque é em Zacarias que tem os quatro cavalos e os quatro primeiros selos do livro aponta para Zacarias por quê? mais de 50% do livro está apontando mais de 50% do livro selado de sete selos está apontando para Zacarias irmãos é importantíssimo isso no quinto selo nós temos o altar de ouro na verdade é eu estou em dúvida se é o altar de ouro ou o altar de bronze eu ainda tenho dúvida mas seja como for está apontando para o altar do senhor que faz faz parte do sacrifício tardes e manhãs é que se você interpretar que é o altar de ouro você vai ser conduzido a interpretar uma porção da profecia talvez de maneira errada e se for o altar de bronze aí você vai interpretar mais de maneira mais coerente aqui era para ser o altar de bronze e aí quando se fala de altar irmãos se fala de tardes e manhãs porque tanto o altar de bronze como o altar de ouro fazia parte do sacrifício de tardes e manhãs ou seja está apontando para o tempo do fim no sexto selo nós temos uma referência ali para o sol e para a lua no sexto selo que vai aparecer ali o sol a lua e as estrelas o que que fala sol lua e as estrelas o que que tem a ver um desenho com o outro aqui deixa eu explicar para vocês o que que tem a ver essa parte com essa parte tem tudo a ver porque quando fala tardes e manhãs o que que faz ser a tarde e o que que faz ser a manhã justamente irmãos o sol e a lua é o sol e a lua trabalhando junto obedecendo as leis de Deus que faz para a gente o que que é dia e noite tardes e manhãs irmãos é dia e noite vocês entenderam tardes e manhãs é quinto selo ali a gente vai ver o altar as os santos que foram mortos né estavam debaixo do altar de Deus é o altar de bronze no desenho ali tá errado tá de ouro mas é o de bronze e o altar de bronze nos lembra um cordeiro tardes e manhãs e tardes e manhãs lembra Gênesis primeira vez que a escritura fala de tardes e manhãs depois êxodo sacrifício da tarde da manhã e depois Daniel 8 ou seja tá tudo ligado e no quinto selo se você tiver atento você lembra disso e o que que o que que governa tarde e manhã lembra tarde é a noite manhã é de dia isso é o sol e a lua entendeu tá relacionado não é aí no sexto selo o senhor aproveita pra falar que o sol se escureceu a lua se tornou em sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra entendeu por isso que eu coloquei a terra plana ali também pras pessoas saberem o que que é uma estrela caindo sobre a terra né se pensar na ciência o mundo é destruído só com algumas estrelas mas diz que as estrelas do céu caem sobre a terra ou seja o senhor tá mudando ali os tempos e as estações então sol lua tardes e manhãs tudo isso tá relacionado quando se fala das festas nós temos que olhar pra isso daí é como se Deus sincronizasse as coisas do céu com as coisas da terra hoje também nós vivemos debaixo dessa dispensação tardes e manhãs nós precisamos do sol da lua é o relógio nós temos um relógio hoje pré-estabelecido né por causa da tecnologia da inteligência artificial nós temos o relógio nós temos as datas mas não era assim alguns séculos atrás todas as gerações dependiam de olhar o relógio do céu o sol pra contar não os dias né pra contar precisamente as horas do dia e pra sincronizar o ano e a lua pra se contar os dias as semanas e os meses então o sol e a lua faz a sincronização de todas essas coisas é o relógio do senhor o calendário de israel não é só solar e nem só lunar ele é lunisolar se você for contar os tempos só pelo calendário lunar você vai você viveria nós viveríamos igual o islam vive lá no islam eles vivem só com o calendário lunar então no mês 7 desse ano é verão no mês 7 do ano que vem é outra estação no mesmo mês 7 do outro ano é outra estação então não tem não tem aquela sincronia que o senhor faz né aquele padrão que tinha na terra de israel chuvas no tempo determinado né as primeiras e as últimas chuvas aquela sincronia de meses pra trabalhar com as festas isso não existe no islam na terra de israel existia assim e isso dependia do sol e da lua o sol conta as horas do dia a lua conta os dias as semanas e os meses e aí pra fazer a sincronização do ano precisa do sol então é lunisolar pode ver que quando o senhor criou o sol e a lua ele falou que é pra vamos lá vamos ler gênesis pra ficar mais fácil né vou mostrar pra vocês aqui vai ficar mais fácil gênesis 1 eu só não sei o texto aqui verso 14 diz assim disse também Deus haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite e sejam eles para conta aí sinais estações dias e anos aí tá vendo o sol e a lua ele tá relacionado com as festas e com os tempos então quando diz aqui sinais para estações para dias e anos vamos ver essa palavra estação olha que palavra que é é a palavra moedi tá vendo moedi tempo determinado essa palavra irmãos ela aparece deixa eu ver se eu consigo fazer a busca aqui é que essa bíblia aqui não é muito fácil de usar não essa palavra ela aparece em Gênesis 1 14 e depois ela aparece deixa eu ver aqui Levítico 23 tá aqui Levítico 23 diz assim guardarás a festa dos pães asmos sete dias comerás pães asmos como te ordenei ao tempo apontado no mês de abip ok guardarás a festa ok cadê a palavra aqui a palavra irmãos tá aqui ó ah não essa é a palavra chague mesmo né ué onde que tá a palavra moedi aqui vamos ver aqui aqui é a palavra chague guardarás a festa cadê a palavra ué não tá aparecendo aqui era em 15 achei no tempo apontado aqui ó é a palavra moedi tá vendo como a palavra moedi tá falando das festas então ela essa palavra que é usada pras festas né ela já aparece logo em gênesis relacionando todas as coisas vamos voltar aqui pros slides então vocês entenderam tudo que o senhor tá falando aqui no livro e esse livro selado de sete selos ele é interessante porque a primeira vez que ele aparece ele tá lá em apocalipse 5 e ele tá na mão do pai e ele entrega o livro pro filho ok aí o filho ele vai abrir o livro selado de sete selos né pode ver aqui nós estamos falando do quinto selo né se você for olhar vai ser o quinto selo aqui é o quinto selo porque nós temos o altar de ouro né aqui tá o cordeiro abrindo o livro e no pano de fundo aqui nós temos o sol né se tornando o negro a lua aqueles eventos do quinto do sexto selo né e aí nós temos a mesma coisa que eu falei sol lua e estrelas fala de tardes e manhãs nós estamos chegando no fim da história e no fim do livro da profecia de Daniel 8 tardes e manhãs os seis dias da criação né tardes e manhãs fala dos seis dias da criação em primeiro lugar em segundo lugar sacrifício contínuo em terceiro lugar a profecia de Daniel 8 do dia da expiação então quando a gente olha pro livro selado de sete selos nós temos que ter isso daqui na mente aqui eu coloquei a pergunta quem profetiza outra vez essa pergunta aqui vai ficar estranha trabalhar nela porque a gente não leu apocalipse 10 tá bom então vamos lá ler apocalipse 10 tão entendendo irmãos eu sei que ficou um pouquinho complicado porque eu acrescentei mais explicações na hora né mas basicamente é pra gente entender isso que tá tudo sincronizado sol lua estrelas sacrifício da tarde da manhã as nossas orações o que nós fazemos tá tudo conectado assim como no passado o espírito do anticristo usou o antigo epífanes pra tirar o sacrifício contínuo que era feito de maneira em forma de sombra né lá no no tempo da da Grécia assim vai acontecer no futuro só que o espírito do anticristo vai tá usando um homem e através de toda essa organização que nós estamos vendo né o caminho sendo preparado pro anticristo são leis e leis e leis e mais leis e mais leis que tudo vai culminar pra haver decreto em que os santos parem de orar em que os santos não possam mais falar de Deus em que os santos parem de falar da palavra de Deus e o anticristo ele vai arrumar várias vários argumentos pra cessar o sacrifício contínuo e aí vai ter marca da besta vai ter tudo isso daí entendeu então a profecia de Daniel 8 ela aponta lá pro tempo do fim com toda essa sincronização vocês entenderem então até aqui a profecia de Daniel 8 Daniel 7 o senhor tá mostrando um chifre pequeno Daniel 8 um chifre pequeno só que em Daniel 8 o senhor tá aproveitando tá aproveitando um tempo da história pra deixar uma figura pra nos revelar o tempo do fim em Daniel 7 não tem nenhuma figura no passado ele é o tempo do fim mesmo porque ele tá em paralelo com os pés da estátua entendeu em Daniel 8 o senhor tá nos mostrando a localização do anticristo já que nós estamos falando de figura Antíoco Epífanes ele é da liagem dos Seleucidas e ele se levantou no norte ele conquistou o império assírio todo e o império assírio também abordava o Egito ou seja o anticristo pra se cumprir a profecia ele tem que se levantar de um dos quatro chifres e nós sabemos que é o norte por isso que fala Turquia né Turquia vai guerrear contra o Egito e o anticristo vai vir do norte pra terra de Israel essa é a figura esse é o motivo pro senhor detalhar tantas coisas em Daniel 8 por que que tem um carneiro e um bode brigando e o santuário de Deus isso aponta pro dia da expiação no dia da expiação o senhor pedia dois carne dois carneiros não era um carneiro e dois bodes um carneiro é pra falar de Cristo sem pecado um bode é pra falar de Cristo com os nossos pecados o apóstolo Paulo disse aquele que nunca viu pecado se fez pecado por nós então Cristo ele é um dos bodes sim bode fala de coisa ruim né o senhor vai separar as ovelhas dos bodes bode peludo a palavra nos leva pra Edom mas os nossos pecados e o pecado da humanidade foi parar em Cristo irmãos por isso que ele é um dos bodes agora o outro não é porque se a escritura diz um é pro senhor o outro é pra Zazel não pode ser os dois pro senhor é o que vai acontecer na prática o senhor Jesus ele vai levar a responsabilidade de todos os nossos pecados ele vai pagar os nossos pecados mas existe um culpado não é a culpa é do diabo ele é o culpado de tudo isso e eu vou explicar com mais detalhes o porquê que ele é o culpado toda a culpa vai ser posta nele mas nós não pecamos voluntariamente sim mas por isso que nós temos o sangue do cordeiro nós temos Cristo que se fez pecado por nós nossa dívida é paga agora nossa dívida é paga não quer dizer que o diabo sai limpo na história só porque o senhor nos perdoou toda a culpa vai cair nele entendeu a pessoa que diz que os dois bodes fala de Cristo errou errou na profecia ela não sabe nem o que é Azazel e outra coisa aqui fica uma curiosidade para quem não crê em Enoque 1 a escritura não dá nome ela não fala alguma coisa sem deixar algo para a gente na história a escritura nunca faz isso se existe Azazel na Bíblia tem que fazer referência com algum alguma parte na Bíblia alguma parte na história porque o senhor não falou Azazel e deixou a gente no oculto e Azazel está no livro de Enoque é uma referência ao diabo Azazel é aquele anjo que liderou 200 anjos na rebelião é uma outra rebelião que houve mas faz referência ao diabo entendeu deu para entender e aí irmãos o que nós estamos vendo um carneiro e um bode brigando e um santuário o senhor está nos direcionando para o dia da expiação e por que um carneiro e um bode os irmãos sabem falar alguma coisa sobre o carneiro e o bode duas perguntas né vocês estão entendendo o que eu estou falando outra pergunta por que carneiro e bode brigando um contra o outro na profecia diz que é o reino da da os medos e os persas e a Grécia eles estão brigando mas tem algo interessante nisso aqui o irmão Luiz disse assim a carta de Barnabé fala de dois bodes e eu já ouvi a carta de Barnabé ela é interessante em alguns pontos só que Barnabé vai falar que Barnabé não essa carta não é de Barnabé se você for olhar a origem da carta ela levou o nome de carta de Barnabé mas não tem Barnabé na história Barnabé não escreveu essa carta e nessa carta esse homem que é um homem assim que teve luz na palavra você vê que tem muita coisa boa mas não é inspirada nem é de Barnabé e nem é inspirada tanto é que ele errou nessa carta ele falou que os dois bodes era Cristo e não é não fecha com a profecia os dois bodes ser Cristo se é Cristo tem sangue derramado o bode não tem sangue derramado o que acontece é que vocês tem que entender o que está sendo falado em Levítico 16 o senhor o sumo sacerdote entrava no templo fazia toda aquela organização né todas aquelas coisas que tinha que fazer e quando ele saia do templo ele iria cuidar do segundo bode quando o senhor Jesus sair dos céus o que que ele vai fazer ele vai vingar os seus santos ele vai limpar toda a sujeira do reino do anticristo ele vai aprisionar o falso profeta não é tudo vai ser aprisionado e julgado é isso daí isso é o segundo bode entendeu essa irmã que disse o bode o carneiro é a briga da descendência da mulher com os seguidores da besta também é como eu disse a profecia de Daniel 8 ela é muito profunda muito profunda mesmo pra explicar isso que a irmã falou e acrescentar detalhes eu gastaria aqui mais 10 minutos porque até essa questão de um chifre essa parte dos chifres é difícil irmãos porque o carneiro ele tem dois chifres e um cresce mais do que o outro e o bode peludo ele já tem um chifre grande que é quebrado e nasce quatro em lugar no lugar daquele que é quebrado e de um dos quatro nasce um pequeno ou seja é muito complexo mesmo a profecia mas isso aqui o que ela falou faz sentido também aí irmão se a gente vamos lá em Daniel 8 mostrar uma coisa pra vocês oh meu Deus fechei a bíblia só um momento Daniel 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 vamos ver se está por aqui é na explicação eu tenho que procurar aqui a explicação verso 20 irmãos presta atenção aqui no verso 20 aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da média e da pérsia mas o bode peludo é o rei da grécia aqui é a explicação que o anjo está dando para Daniel olha só quem que é a média você clica na palavra aqui vai estar escrito madai olha onde essa palavra aparece poxa essa bíblia aqui ela está me dando problema não estou conseguindo não estou conseguindo usar ela aí Gênesis 10 verso 2 olha aí são essas as gerações dos filhos de Noé Sem, Cam e Jafé e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio e os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai que irmãos é aquele lá dois filhos de Jafé em brigas isso é o que o diabo está fazendo vou voltar aqui na tela para explicar que eu me dou melhor explicando aqui olhando para a câmera você viu o que o diabo está fazendo Madai e Javan eles são irmãos e eles descendem de Jafé e o diabo ele está colocando guerra entre as nações o Senhor abençoou os três filhos de Noé aconteceu lá o fato de Noé acordar da sua embriaguez e ele amaldiçoou Canaã que é filho de Cam então sim tem essa parte da história mas o Senhor abençoou os três e fez aliança com os filhos de Noé e aí a gente está vendo o espírito do anticristo agindo no mundo colocando guerra entre as nações para impedir as promessas de Deus porque o Senhor falou que Jafé tem que habitar nas tendas de Sem só que se o Senhor coloca guerra entre os filhos de Jafé entre os filhos de Sem se o Senhor não se o diabo está fazendo guerra entre os filhos de Noé ele acaba querendo impedir a promessa então você pode ver que eles estão em guerra só que aí o que acontece viria o Senhor Jesus o Senhor Jesus iria vir morrer ressuscitar o Evangelho ia ser começar a ser pregado entre as nações e aí esses filhos de Noé aqueles que ouvissem a palavra iam parar de se guerrear iam parar de fazer guerra entre si e eles iriam ouvir a palavra e iriam habitar nas tendas de Sem para receberem a promessa e não estou falando aqui de carne e sangue literal estou falando de promessas espirituais porque Ismael e Edom eles também são descendentes de Sem o que nós temos ali em Gênesis 10 é a tábua das nações e um exemplo que serve para o futuro então o que você está vendo na estátua em Daniel 8 nos quatro animais são os filhos de Noé brigando um com os outros sendo inspirados influenciados pelo espírito do anticristo é isso que vocês estão vendo ali na profecia agora vamos continuar vamos continuar pelos slides ah mas tem que ler Daniel 10 né vamos ler Daniel 10 Daniel 10 não Apocalipse 10 se não vocês não vão entender o que que eu vou falar Apocalipse 10 irmãos diz assim então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou o céu a terra o mar e tudo quanto neles existe já não haverá demora mas nos dias da voz do sétimo anjo quando ele estiver para tocar a trombeta cumprir-se-á então o mistério de Deus segundo ele anunciou aos seus servos aos profetas olha só quantas coisas tem aqui irmãos aqui a bíblia já está um pouco rabiscada não fui eu que fiz esse rabisco então já não vai dar para eu rabiscar muito aqui né mas no verso 6 que vocês estão vendo aqui disse que o anjo jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou o céu a terra o mar e tudo quanto neles há que já não haveria demora isso daqui vai aparecer lá em Daniel capítulo 12 está aqui está vendo é bem semelhante o que acontece lá em Daniel 12 aí diz que nos dias da voz do sétimo anjo quando ele estiver para tocar a trombeta que é a última cumprir-se-á então o mistério de Deus segundo ele anunciou aos seus servos aos profetas aí a partir do verso 8 diz assim a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo dizendo vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo e em pé sobre o mar e sobre a terra ok é um livrinho aberto não é verso 9 fui pois ao anjo dizendo-me que me desse o livrinho ele então me falou toma-o e devora-o certamente ele será amargo no teu estômago mas na tua boca doce como mel tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei e na minha boca era doce como mel quando porém o comi o meu estômago ficou amargo então me disseram é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos línguas nações e reis a palavra aqui ainda ela é uma palavra errada porque aqui dá a entender que João estava profetizando e não era para parar a profecia era para ele continuar a profetizar mas isso é uma palavrinha que estraga todo o capítulo praticamente porque aqui a palavra pali no grego olha só olha só outra vez de novo outra vez não tem nada de continuar é outra vez pode ver que tem outras traduções que vai estar escrito é necessário que profetizes de novo entendeu então em João em João não em Apocalipse capítulo 10 o senhor ele está fazendo uma pausa na profecia se a gente ler com atenção você vai ver que o senhor ele vai fazer uma repartição uma segunda repartição no livro do Apocalipse a primeira está lá no capítulo 1 a segunda vai estar no capítulo 10 porque o senhor vai fazer uma recapitulação de toda a história aquele anjo que desce do céu o anjo forte que ele tem o rosto como sol está envolvido com uma nuvem e os seus pés é como coluna de fogo está remontando a história de Êxodo quando o senhor livrou Israel do Egito está remontando essa história e ele tem um arco sobre a cabeça é o tempo de Noé quando o senhor fez aliança com os filhos de Noé e ele coloca um pé sobre o mar e um pé sobre a terra justamente de onde se levanta a besta do mar e a besta da terra e ele brada como um leão aí nos leva para a mos o senhor está fazendo uma recapitulação de toda a história do povo dele nos principais pontos para aquele contexto né e aí tem um livrinho esse livrinho que está aberto João diz que viu um livro aberto só que na mão daquele anjo grande e forte era um livrinho porque ele é um anjo grande e forte né mas esse livro aberto é justamente o livro que estava na mão do pai o livro que o cordeiro abriu para nos revelar o que tem dentro os acontecimentos ainda não aconteceram mas o livro foi aberto como se fosse uma visão do futuro né não que o livro foi aberto e já aconteceu o livro ainda vai ser aberto você está entendendo o que eu estou querendo dizer né o cordeiro abriu para nos revelar o que tem dentro do conteúdo para que a gente pudesse comer o livro e depois que o cordeiro abriu tudo toda a profecia está revelada está ali em apocalipse 10 os sete selos já estão abertos então a gente pode ver todo o conteúdo do livro comer para poder profetizar quando você estuda o livro você vai ter que ir para Zacarias para Daniel para todos os profetas para o livro da lei para os dias da criação entendeu é toda a história para que a gente recapitulasse ela e profetizasse outra vez quando João come o livro é doce na boca dele é doce como mel e no estômago se está amargo e aí ele escuta a instrução dizendo é necessário que profetizes outra vez por que outra vez aí o senhor ia começar a trabalhar do apocalipse 11 e em diante pode ver que o senhor vai começar a retomar as profecias vai aparecer ali um santuário uma cana de medir vai aparecer a menorar as duas testemunhas apontando para Moisés e Elias os números do profeta Daniel a partir do capítulo 11 as visões de Zacarias e de Daniel vão começar a se juntar uma nas outras para dar cumprimento a todas as profecias aonde que foi parar as últimas três festas aonde porque até onde a gente vê nos evangelhos em atos dos apóstolos se cumpriram quatro festas faltam três em cada data aconteceu algo importante Jesus morreu na páscoa ressuscitou nas primícias no dia exato no dia exato do Pentecoste foi enviado o espírito em cada data o livro de atos dos apóstolos fez questão de relatar um acontecimento chegou no mês sete dia um nada aconteceu chegou no mês sete dia dez nada foi relatado porque essas coisas falavam pro futuro então aonde que estão as três últimas festas aonde que está a última semana já que o senhor Jesus veio na semana 69 e é impossível ter se cumprido a septuagésima semana então tudo isso faz parte do mistério de Deus que se cumpre na última trombeta então a partir do capítulo 11 essas profecias vão ser retomadas o senhor vai acrescentar detalhes pra que a gente entenda agora o conteúdo geral e comece a profetizar pra preparar o povo principalmente pra essa época aqui pra preparar o povo pra acordar o povo entendeu? deu pra entender? alguns irmãos aqui fizeram oferta eu já vi ali em cima aparece aqui em cima pra mim eu agradeço esses irmãos que estão ofertando essas ofertas aí vai ser direto pro irmão Mike eu já falei com ele ele que tá criando esses slides e por isso que eu tô recebendo aqui essas ofertas tá? pra pagar um salário legal pro irmão porque ele tá fazendo todo esse trabalho aí eu monto os mapas ponho no papel da maneira certinha que ele vê ele vai digitalizar e vai fazer todo o trabalho então agradeço os irmãos tá? vamos continuar então já expliquei até aqui vamos continuar agora a gente pode entender aqui a pergunta que eu fiz nesse slide quem profetiza outra vez? João ele tinha que profetizar a primeira vez né? é ele que tava vendo as visões mas depois a gente vê que ele tem que mandar profecia pra sete igrejas literais as duas casas são as coisas que são as coisas que viste as coisas que são e as coisas que iam de acontecer depois dessas aí as sete igrejas literais que recebem o apocalipse elas vão profetizar as sete igrejas literais elas formam as duas casas de Israel mas aí a palavra passa pra sete igrejas de todas as eras que são judeus e gentios esses dois pontos aqui que vocês estão vendo é a mesma coisa viu? as sete igrejas literais que são as duas casas e as sete igrejas em todas as eras eu poderia ter colocado aqui as sete igrejas espirituais eu falo literais porque na época existia de fato sete igrejas literais de fato elas receberam o apocalipse cada uma recebeu uma cópia do apocalipse João escreveu o apocalipse pelo menos sete vezes e uma a oitava ficou com ele ou melhor a primeira vez ficou com ele e ele mandou cópia pra todas as igrejas então se foram sete ele escreveu o apocalipse sete vezes e aí as duas testemunhas no final recebe toda a profecia que são as duas casas de Israel entendeu aqui? por que é necessário profetizar outra vez? para dar cumprimento a todas as profecias como eu já falei dando cumprimento a todas as profecias a gente vai ter aqui a páscoa asmos primícias e pentecoste essas são as festas que se cumpriram e que estão relatadas na palavra certo? e ainda falta se completar setenta semanas né? que está aparecendo ali embaixo por isso que é necessário profetizar outra vez mas aí nós temos trombetas expiação e tabernáculos e o oitavo dia é claro essa parte de vermelho ainda não aconteceu então é necessário profetizar outra vez para que todas as profecias se cumpram em Daniel 9 do 24 ao 27 nós temos a profecia relacionada ao povo de Daniel e a santa cidade certo? nós sabemos quem que é o povo de Daniel nós sabemos que não é somente judeu e a santa cidade não está falando somente de uma cidade terrestre e aí diz lá na profecia se vocês forem ler Daniel 9 do 24 ao 27 diz que as setenta semanas estavam determinadas sobre o povo de Daniel está aqui o povo e a santa cidade para fazer cessar a transgressão dar fim aos pecados espiar a iniquidade trazer justiça eterna selar a visão selar a profecia e ungir o santo dos santos esses sete pontos devem estar cumpridos no final das setenta semanas aí você sabe que o povo adventista diz que as setenta semanas já se cumpriu lá no tempo de Estevão é uma das invenções mais ridículas inventadas dentro da da seita deles né porque eles vivem uma seita infelizmente essa é a verdade e aí esses sete pontos para quem estuda as festas nesse caso aqui como a gente sabe que eles não estudam as festas então eles se perdem mesmo mas para quem estuda as festas entende que não é somente judeu que faz parte das festas essas profecias aqui elas não podem recair somente sobre judeus e nem somente sobre uma cidade literal presta atenção aqui no ponto 3 espiar a iniquidade isso aponta para a arca da aliança é lá que se faria que se fazia expiação da iniquidade e a arca da aliança nos fala do dia da expiação aonde que aparece a arca da aliança em apocalipse no capítulo 11 quando toca a última trombeta e aí então depois que se expia a iniquidade tem justiça eterna que já começa no milênio de Cristo olha que perfeito aí nós temos aqui o ponto 5, 6 e 7 que vocês estão vendo na tela selar a visão a profecia e ungir o santo dos santos certo? deixa eu frisar aqui para vocês selar a visão a profecia e ungir o santo dos santos irmãos é como dizer quando se completar setenta semanas cessa a transgressão aqui fala de transgressão assoladora do reino do anticristo fim de pecados transgressão e pecado não é a mesma coisa? é mas a gente sabe que o senhor não iria usar três palavras aqui transgressão pecado iniquidade só para repetir palavras aleatórias ele não iria fazer isso transgressão fala que cessa a transgressão assoladora que é do reino da besta fim de pecados é que acaba o pecado nas nações e o espiar da iniquidade aqui é para o povo do sacerdote o sacerdote que é o povo do senhor entendeu? as nações elas não vão fazer parte da expiação da iniquidade não vão porque só quem recebe só quem faz parte do corpo do senhor que recebe a expiação lembra quando o senhor Jesus estava na cruz e aí sangue saía de dentro do corpo dele ali se fazia a expiação pelos pecados só quem faz parte do corpo de Cristo que passa pela expiação do pecado da arca da aliança né? ok? mas as nações que sobram vai ter fim de pecados para elas e cessa a transgressão do reino do anticristo aí depois disso nós temos justiça eterna aí sela a visão sela a profecia né? aqui a visão a profecia e o santo dos santos é ungido aqui claro demora um pouquinho para explicar né? mas eu vou explicar vou tentar explicar selar a visão e a profecia o que que é isso? em Daniel 2 nós temos uma visão em Daniel 7 nós temos outra visão em Daniel 8 nós temos outra visão quando fala a visão ainda que fala no singular está falando de tudo isso irmãos e essa visão é a profecia deu para entender? ungir o santo dos santos olha que difícil isso daqui para que se ungir o santo dos santos no livro da lei eu coloquei aqui a nova Jerusalém né? mas é basicamente isso daqui que vai acontecer quando o santo dos santos for ungido entendeu? a nova Jerusalém vai descer do céu depois dos mil anos aqui para que se ungir o santo dos santos no livro da lei? para consagração e uso do senhor a favor dos filhos de Israel ou seja o templo era consagrado para uso do senhor a favor dos filhos de Israel era para isso que se ungia o santo dos santos no livro da lei e Jesus será ungido rei sobre toda a terra é mais ou menos isso daqui que fala na profecia ok? ok irmãos nós estamos chegando no final da live aí deixa eu explicar para vocês quando as setenta semanas se completarem cessa a transgressão isso é a transgressão assoladora do reino do anticristo cessa fim de pecados no mundo inteiro espiar da iniquidade para os santos está ali está enigmático mas é isso que o senhor está falando ele não está repetindo três pontos só para dar sete no total ele está falando coisas reais é fato que as nações não passam pela expiação dos pecados porque elas não se tornam sacerdotes do senhor e a transgressão no próprio livro de Daniel já fala de transgressão assoladora cessando esses três pontos se cumprindo vem justiça eterna não está escrito em Daniel 7 que o senhor vem para fazer justiça aos seus santos e nos salmos eu não separei os textos aqui mas no salmo diz que o senhor que a justiça do senhor é uma justiça eterna então ele faz justiça aos seus santos e para os santos já é uma justiça eterna vai haver pecado no milênio as nações ainda não vão ter os corpos transformados vai ter morte no milênio mas para os santos justiça eterna ok tendo a justiça eterna sela a visão e sela a profecia não fala as visões e as profecias sabe por quê? porque quando a pedra bater nos pés da estátua o que que acontece? se cumpre a visão de Daniel 7 elas não vão se cumprir em tempos diferentes o ancião de dias vai vir depois de três tempos e meio e vai fazer justiça aos santos vai tirar o poder do anticristo desfazer os dez reinos vai ser posto tribunais para julgar e condenar eles ou seja ao se cumprir uma profecia se cumpre a outra é que em Daniel 2 está em sentido mais figurado a pedra de Daniel 2 que bate nos pés da estátua é Cristo que vem dos céus junto com o seu reino o arrebatamento e faz justiça aos santos é claro né em Daniel 7 está falando que Cristo vem e faz justiça aos seus santos eles vão ressuscitar em Daniel 2 tem algumas informações a mais né que ali já é o reino arrebatado não sei se vocês entenderam né mas é isso daí se cumpriu Daniel 2 se cumpre Daniel 7 e se cumpre Daniel 8 não são profecias que vão se cumprir em tempos diferentes então as três visões formam a visão todas elas são profecias então é a visão e a profecia se cumpre e se cumprindo isso o santo dos santos é ungido agora imagine imagine você para um povo que olha essa profecia só tentando defender o pré-tribulacionismo eles vão lá leem Daniel 9 e dizem só que a gente já poderia entender que as 70 semanas é só para os judeus lá no futuro a última semana a igreja já vai estar arrebatada etc porque está escrito 70 semanas estão estabelecidas Daniel 70 semanas estão estabelecidas repartidas sobre o teu povo e a tua santa cidade e aí eles olharam a palavra povo e santa cidade então eles olham só para os judeus só para Jerusalém de baixo e esquece a profecia toda se isso fosse assim aqueles sete pontos seriam só para judeus não existe uma expiação para a igreja e uma expiação para judeus ambos os povos que o senhor faz um eles recebem a expiação na arca da aliança que é Cristo eles recebem a expiação na cruz não existe uma expiação para a igreja na cruz e uma expiação no futuro para Israel é uma só expiação então aqueles sete pontos não recaem só sobre judeus se é só para judeus então justiça eterna só para eles expiação só para eles e se eles estão olhando só para um tempo literal olha só para que se ungia o santo dos santos no livro da lei eles entendem vê bem o pré-tribulacionismo entende que as setenta semanas ainda não se cumpriram e que quando se cumprir tem que se completar os sete pontos será que vai dar o caso de lá no futuro o santo dos santos ser ungido para começar a fazer sacrifícios literais não vai dar esse caso não vai acontecer isso então esse santo dos santos que será ungido fala a respeito de uma outra coisa irmãos uma outra coisa que na verdade eu já expliquei através de Daniel 8 lembra? Daniel 8 acrescenta detalhes em Daniel 7 e Daniel 9 acrescenta detalhes em Daniel 8 qual é o santo dos santos que será ungido? primeiro olha para a palavra santo dos santos no tabernáculo você tem o santíssimo lugar e o santo lugar o santíssimo lugar é onde está o trono de Deus o santo lugar é o lugar dos sacerdotes quando o véu é removido aquele tabernáculo se torna um só é como se fosse o santo dos santos o senhor Jesus sendo o santo de todos os santos e ele vai ser ungido rei sobre toda a terra ele já é rei dos reis e senhor dos senhores mas ele só vai assumir o seu poder e passar a reinar de fato reconhecido sobre toda a terra no toque da última trombeta esse é um ponto o outro ponto é aquela questão de limpar todo o santuário de Deus lembra pra gente o diabo profanou o santuário de Deus há quatro mil anos atrás lá no céu pra gente mas pra Deus é como se fosse há quatro dias atrás quatro dias depois ele envia o seu filho faz o sacrifício pelos pecados quando Jesus acende aos céus já começa a limpeza no santuário de Deus deu pra entender? quando o diabo for precipitado do segundo céu pro primeiro enquanto ele tá no segundo céu ele pode ir até o terceiro acusar os homens e tem influência sobre o primeiro quando ele for precipitado do segundo para o primeiro ele já não tem acesso ao céu tá limpo ou seja o céu de fato o santuário de Deus todo vai ser ali purificado não vai ter mais a presença maligna de um acusador lá no céu deu pra entender? e o céu ele vai tá sendo preparado pra nós sermos recebido lá lá no céu o reino é na terra nós vamos reinar na terra mas nós vamos ter acesso aos céus isso é o que tá sendo falado de uma maneira enigmática e que eu não sei se eu tô explicando de maneira tão clara em Daniel 8 tá sendo falado em Daniel 8 isso é uma profecia de múltiplas camadas de revelação fala coisas de antes da fundação do mundo do tempo de antigo epífanes do nosso tempo e de coisas que acontecerão no futuro por isso que é difícil de compreender mas eu tô tentando explicar de pouco a pouco e isso vai nos dando base pra gente entender o porquê do número 2.300 tardes e manhãs eu já tô tendo uma ideia aqui de leve entendeu? mas eu vou trabalhar melhor ela as visões de Daniel e Zacarias sendo profetizadas outra vez e fazendo conexão entre si ok isso eu já falei né é do apocalipse 11 12 e 13 né em diante do apocalipse 11 em diante é um novo capítulo né profetizando outra vez aí nós temos aqui o fim da edificação do verdadeiro santuário que tá aqui vocês tão vendo do lado esquerdo da tela e do lado direito nós temos o fim da guerra entre as descendências por isso que é necessário profetizar outra vez por isso também agora presta atenção nesse gráfico esse é o gráfico final né como é que eu vou explicar esse gráfico pra vocês deixa eu ver o que que tem aqui depois dele tem Esdras né Esdras Daniel 9 né vamos voltar aqui no gráfico eu vou rabiscar aqui na tela olha só aqui nós temos o decreto de Ciro Dario e Atarxestes são três decretos que nós temos que observar e a partir desse terceiro decreto começa a se contar as setenta semanas que tá aqui o templo que começou a ser edificado no início das setenta semanas terminou mais ou menos nesse ponto aqui que vocês estão vendo no tempo de Esdras e Neemias é o fim da edificação da casa literal que tá lá em Esdras 6 14 e 15 é o que nós vamos ler só que irmãos em Daniel 9 vai tá escrito que setenta semanas estão repartidas sobre o povo de Deus pra se cumprirem aqueles sete pontos ou seja Deus tá falando de um templo literal mas ele acaba a profecia num templo em uma casa espiritual isso é óbvio acontece que muito tempo depois aqui onde vocês estão vendo o santuário já tá pronto tá edificado só que nem chegou perto de se cumprir as setenta semanas aqui é toda a linha dela deixa eu rabiscar aqui com outra cor aqui é toda a linha das setenta semanas tá vendo de vermelho que eu coloquei aqui então só que aí o templo acaba aqui nessa parte ele é edificado depois ele vai ser ainda profanado no tempo de antigo Epifanes vai ser purificado pelos Macabeus e ficou um registro na história Jesus vai vir na semana sessenta e nove aqui e ele que vai ser a pedra a principal pedra angular do templo o verdadeiro santuário de Deus Jesus vem na semana sessenta e nove e ainda passa muito tempo pela frente aqui nós temos a última semana tá vendo deixa eu voltar nós temos a última semana aonde tem a menorar aquelas coisas que nós vimos no início do estudo quando chega a última semana lá em Apocalipse 11 nós vamos ver que o santuário de Deus ainda não terminou quando se completar a última semana aí sim a casa de Deus vai ser terminada a edificação vai ser concluída e se estabelece o milênio deu pra entender isso daqui? o que que acontece? ó em Esdras 6 do 14 ao 15 diz assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias olha aí duas testemunhas filho de ído edificaram a casa e terminaram segundo o mandamento do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro Dario e de Ataxerxes acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar no sexto ano do rei Dario aí eu pergunto as setenta semanas se completaram? não então o senhor está querendo que a gente preste atenção nisso Daniel nove do vinte e quatro ao vinte e cinco diz assim setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade sim o senhor estava falando para Daniel para ele pensar no povo judeu sim e sobre a santa cidade Daniel estava olhando para Jerusalém mas diz para fazer cessar a transgressão dar fim aos pecados para espiar a iniquidade para trazer justiça eterna selar a visão a profecia e para ungir o santo dos santos aí diz sabe e entende olha só presta atenção nisso Daniel desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe sete semanas e sessenta e duas semanas e as praças e as circunvalações serão se edificarão mas em tempos angustiosos entendeu até aqui vinte e seis e vinte e sete depois das sessenta e duas semanas será morto ungido quando diz aqui depois das sessenta e duas semanas será morto ungido está apontando para a semana sessenta e nove né quando Cristo morreu e já não estará e o povo de um pêncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário o seu fim será num dilúvio até o fim haverá guerra desolações são determinadas ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana aqui está a semana final né na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares que é o que nós estudamos né no início o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações virá o assolador está vendo como está explicando o capítulo oito olha aqui o abominável da desolação até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele entendeu vamos ver o que tem no próximo slide aqui tem Daniel né 10 do 12 ao 14 diz assim então me disse não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias porém Miguel um dos primeiros príncipes veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia agora vim para trazer-te para fazer-te entender que é para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias presta atenção aqui a palavra o que há de suceder ao teu povo quando nos últimos dias porque a visão se refere a dias ainda muito distantes o que que aconteceu aqui vamos ver o próximo slide para ver se o que para onde eu vou explicar nós temos três expressões últimos dias vai aparecer duas vezes no livro do profeta Daniel ponto dois dias muito distantes vai aparecer duas vezes no livro do profeta Daniel uma em Daniel oito tá vendo vocês estão vendo aqui na tela né uma em Daniel oito e outra em Daniel dez e de Daniel dez ao doze nós vamos ver ali esses números essas explicações de mil duzentos e sessenta mil duzentos e noventa mil trezentos e trinta e cinco e os três anos e meio vai estar sendo explicado de Daniel capítulo dez até o capítulo doze aí nós vamos ter aqui essa expressão os últimos dias que vai aparecer lá em Daniel dois verso vinte e oito relacionado aos pés da estátua principalmente aos dedos dela e os três tempos e meio que vai estar em Daniel capítulo sete ou seja há uma ligação aqui né os dez chifres com os dez dedos quando fala dos dez chifres vai ter aqui três tempos e meio e nos dez dedos vai ter expressão últimos dias o que que aconteceu irmãos em Daniel capítulo dez o senhor veio fazer a explicação final veio pra concluir o livro é a quarta visão que Daniel vai ter só que não é uma visão aonde ele vai ver peças aonde ele vai ver estátua animais não é é uma visão aonde vai se explicar tudo quando o anjo vem pra explicar Daniel tava se humilhando irmãos ele se humilhou pra receber aquela explicação do dez ao doze quando o anjo vem pra explicar ele vem pra explicar o capítulo dois o capítulo sete o capítulo oito e o capítulo nove como que nós sabemos disso logo em Daniel capítulo dez você vai ler em casa então você vai ver o que eu tô falando é verdade até mostrei na tela né mas às vezes é difícil de pegar tudo de uma vez o anjo fala Daniel eu vim te explicar o que que vai acontecer com o teu povo nos últimos dias olha só com o teu povo Daniel nove setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo nos últimos dias Daniel dois não é profeta Daniel disse que nos últimos dias o senhor levantará um reino que jamais se passará outro reino esse reino vai esmiuçar todos esses reis se referindo aos dez dedos da estátua então em Daniel dois em Daniel dez nos fez lembrar através de palavra-chave o teu povo as setenta semanas e os últimos dias capítulo dois entendeu e aí você vê a explicação principalmente quando chega no capítulo onze o capítulo onze ele vai começar a explicar Daniel oito o rei da Pérsia o rei da Grécia pode ler aí quando acaba de explicar o capítulo onze que parece que tá explicando só contexto histórico olha o que acontece vamos Daniel doze tempo do fim verso um nesse tempo aqui já é a expressão que você para tudo nesse tempo qual é só voltar o capítulo onze o capítulo doze na briga entre os reis da Pérsia e da Grécia que começou num contexto histórico e vai até o contexto do fim se levantará Miguel o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo haverá tempo de angústia o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo vou frisar aqui de outra cor o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo quando Jesus cita esse verso em Mateus vinte e quatro ele completa ele disse haverá grande tribulação angústia o abominável da desolação está lá em Israel e haverá grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá porque o senhor Jesus disse que nunca mais haverá porque ele entende toda a profecia aqui de Daniel doze nunca mais vai haver aí diz mas naquele tempo será salvo o teu povo aí eles vão morrer na mão da besta ou eles vão ser salvos aqui eu tô falando pensando na linha pré né que eles acham que o Israel os judeus que tem que sofrer tudo mas diz que será salvo o teu povo o teu povo aqui não é só judeu é o povo de Daniel todo aquele que for achato é escrito no livro né muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno os que forem sábios pois resplandecerão como fugo resplandecerão como fugo do firmamento e os que muito conduzirem a justiça como as estrelas eternamente capítulo 4 diz assim tu porém Daniel encerra as palavras e cela o livro até o tempo do fim muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará então eu Daniel olhei e eis que estavam em pé outros dois um de um lado do rio e outro de outro lado olha esse evento aqui esse evento aqui irmãos ele tá acontecendo semelhantemente em Daniel capítulo 8 um de um lado do rio e o outro de outro lado e vai ter uma pergunta semelhantemente o do capítulo 8 um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando se cumprirão essas maravilhas aqui essas maravilhas que maravilhas são essas tudo que tá sendo falado no contexto do livro capítulo 10 11 e 12 ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e à esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo tempos e metade de um tempo lembra que essa parte aqui ó levantou a mão levantou a mão direita e à esquerda e jurou isso tá em apocalipse 10 jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de tempo tempos e metade de um tempo e lá em apocalipse tá nos dias da voz da última trombeta da sétima é só unir uma coisa com a outra e você entende que quando tocar a última trombeta toca só depois de tempo tempos e metade de um tempo que seria a última parte da última semana e diz aqui e quando acabar a destruição do povo santo essas coisas se cumprirão que destruição é essa que diz aqui e quando acabar a destruição do povo santo a destruição e o poder do povo santo quando acontece isso apocalipse 11 quando a besta se levanta e destrói o poder das duas testemunhas começa a fazer guerra contra eles e vencer aí diz estas coisas se cumprirão verso 8 tá acabando irmãos só paciência eu porém eu ouvi porém não entendi então eu disse meu senhor qual será o fim dessas coisas ele respondeu vai Daniel porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim muitos serão purificados embranquecidos e provados mas os perversos procederão perversamente nenhum deles entenderá mas os sábios entenderão se você tá entendendo é porque você faz parte dessa profecia depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado aqui tá explicando o capítulo 9 ou não tá e posta abominação desoladora não tá explicando Daniel 9 haverá ainda 1290 dias e olha como acaba o profeta bem-aventurado é o que chega o que espera e chega até 1335 dias tu porém segue o teu caminho até o fim pois descansarás e ao fim dos dias que é esse daqui ó 1335 e 5 né 1335 ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança irmãos vocês viram que Daniel capítulo 2 explica Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 Daniel 9 em conexão explica tudo isso e ainda dá palavras de referências Daniel 10 começa a explicação e vai até o 12 em Daniel 10 fala olha eu vim te explicar o que vai acontecer com o teu povo nos últimos dias ou seja eu vim te explicar Daniel 9 e Daniel 2 e continua explicando e de repente fala de Daniel 9 e de repente fala de 3 tempos e meio não é? depois de tempo tempos e metade de um tempo apareceu em Daniel 12 qual é a primeira vez que aparece tempos e metade de um tempo em Daniel? em Daniel 7 ou seja tá explicando Daniel 7 mas no conteúdo total ali da explicação começa a se falar do rei da Pérsia e do rei da Grécia do conflito que há entre eles então o senhor usou do contexto histórico lá pra estender a visão até o tempo do fim e profetizar o tempo do fim e deixou pra gente um modelo na história de uma briga de dois reinos não é? o reino da Pérsia e o reino da Grécia aí acontece que o chifre grande é quebrado se levanta o chifre pequeno esse chifre pequeno ele se levanta de um dos quatro chifres que seria a linhagem dos Seleucidas no tempo histórico que conquistou o antigo império assírio então ele se levanta da Síria que agora é pra gente o atual Turquia e ele conquista o Egito lembra? três chifres tem que ser arrancados eu acredito que o Egito a Líbia a Etiópia ele vai conquistar o sul e aí com toda a sua força e poder ele vai pra terra de Israel em Daniel 8 a gente não sabe quantos reinos ele tem no seu poder a gente vê de onde ele se levanta mas em Daniel 10 a gente vê quantos reinos ele tem no seu poder 10 mas a gente não sabe de onde ele se levanta une as duas profecias que aí a gente tem a mensagem completa e o Senhor fez questão de explicar assim em enigmas em enigmas eu vou mostrar um texto só pra vocês e a gente finaliza eu não sei se eu vou achar eu vou procurar aqui tá no livro de números me veio na cabeça agora vamos ver a partir do verso 4 diz assim logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam vós três saí a tenda da congregação e saíram eles três então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs a porta da tenda depois chamou a Arão Arão e a Miriam e eles se apresentaram aconteceu aqui irmão irmãos acho que no contexto eu acho que Miriam falou mal de Moisés e pegou lepra acho que é uma coisa assim e aí Moisés foi interceder por eles parece que tanto Arão como Miriam falaram de Moisés ou foi só Miriam e ela ficou leprosa aí por isso que o Senhor convocou eles aí no verso 6 diz assim pegou aqui essa parte olha só se entre vós a profeta eu o Senhor em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele por sonhos não é assim como meu servo Moisés que foi fiel em toda a minha casa acho que até o verso 7 não verso 8 boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas pois ele vê a forma do Senhor ok só até aqui o Senhor está falando assim se houver profeta no meio de vocês eu vou me manifestar e vou falar com ele através de sonhos e visões olha pra Daniel ele era profeta e o Senhor falou com ele por intermédio de sonhos e visões é assim que o Senhor prometeu que iria falar com o seu povo através de sonhos e visões na profecia de Joel 2 o que que o Senhor promete falar com seus santos através de sonhos e visões e terão sonhos e sonharão e profetizarão e é claro que nesses sonhos tem visões e o Senhor vai dar sonhos e visões pra nós e vai ter que estar relacionado com sonhos e visões dos profetas aí você vai conhecer um bom profeta seguindo o Senhor e um mau profeta não é? porque em Jeremias o Senhor denuncia os falsos profetas ele fala que tem profetas que tem falsos profetas né? que tem sonho e sonha do seu próprio coração assim não é que sonha do seu próprio coração ele tem sonhos enganosos e fala do seu próprio coração e o Senhor fala eu não enviei esses profetas eu não falei e eles foram correndo dizer assim diz o Senhor sonhei e sonhei quando eu não falei nada diz o Senhor então esses são os falsos profetas que tem sonhos e visões pode ver quantas doutrinas de homens surgiram através de sonhos e visões e aí eles falam pro povo e enganam o povo mas os profetas de Deus que tem sonhos e visões de Deus elas estão conectadas com sonhos e as visões dos profetas do Senhor as que estão escritas na palavra e o Senhor fez isso pra gente estudar elas o livro do profeta Daniel repartido em duas porções duas repartições que nós estudamos no Apocalipse 1 já tem uma repartição escreve o que vês as coisas que viste as que são e as que onde acontecer depois dessas as coisas que ele estava vendo era o sumo sacerdote com a roupa do dia da expiação que iria começar a ascender a menorar e fazer o ofício sacerdotal as que são as sete igrejas e as que onde acontecer depois dessas são as coisas que vão acontecer relacionadas ao que foi profetizado as sete igrejas três pontos três partes já as coisas que viste as que são e as que onde acontecer depois dessa já tem uma primeira repartição do livro e a segunda está lá em Daniel 10 é isso que nós estudamos hoje tá bom tá bom irmãos espero que vocês tenham gostado do estudo muito obrigado aí pela participação de todos os irmãos os que ofertaram essas ofertas aqui como eu disse eu vou separar todas elas para pagar o irmão Mike agora aviso de lives essa semana eu vou ter acho que duas lives uma na terça e a outra lá pela quinta a próxima live vai ser das festas vai ser bem interessante com slide e tudo vamos estudar as festas e aí estudando sobre as festas é bom porque também estou programando uma live com o Tiago Tis das setenta semanas também tem uma live para fazer com o irmão Igor Guerreiro vocês conhecem né o irmão Igor Guerreiro nós vamos fazer uma live o Igor Guerreiro o Pedro e eu ou o Igor Guerreiro o irmão Anderson e eu a gente só vai combinar o dia e o assunto tá bom é isso daí irmãos vamos finalizar aqui obrigado Deus abençoe a todos